O copão do Banco Central deve acelerar o ritmo de alta dos juros hoje, segundo estimativa do mercado financeiro. A decisão será anunciada após as 18 horas. A expectativa é de que a taxa básica seja elevada dos atuais 6,25% para 7,5% ao ano. Aí um aumento de 1,25 ponto percentual. Assunto exatamente que conversamos com o assessor de investimento Thales Manetti da Brauna Investimentos. Thales, bom dia para você. Em suma, o que isso, qual o reflexo disso para o mercado financeiro e, consequentemente, para nós, réis mortais aqui. Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes. Essa é uma notícia muito preocupante para nós. O que o Banco Central está tentando fazer com esse aumento de taxa de juros é justamente controlar a inflação e também fazer com que o dólar fique estável. Como que isso acontece? A gente aumenta a taxa de juros, os investidores lá fora vêem um risco interessante para eles, porque os juros aumentando o capital que eles trazem para cá é maior. Isso faz com que os juros abaixem, porque está entrando mais dólares no país. Mas, assim, a gente tira um pouco de dinheiro do mercado e a inflação tende a segurar um pouco. Mas vamos ver o que isso pode acontecer. Pois é, Thales. O brasileiro acaba sempre preocupado com isso daí. No meio de todas essas manobras financeiras aí, a pergunta é a seguinte. Nós temos uma inflação em alta, num viés de alta rápida aí. Isso é imediato ou ainda nós devemos ver um período para que tudo isso aconteça? Ou seja, a reversão dessa inflação, se é que vai dar certo. Como é que é? Essa mudança não é tão imediata assim. Vamos ver aí como que o mercado vai se comportar até a próxima reunião do Copom, que nós também já esperamos um aumento mais ou menos nessa faixa, de 1,5% a 1%. E isso é ruim, porque esse mercado fica muito instável. E também o aumento da taxa de juros, aqui para nós, é ruim, porque várias do que nós precisamos está atrelado à taxa de juros. Por exemplo, quem vai comprar uma casa agora, o financiamento dele vai ficar mais caro. Quem vai comprar um carro novo, embora estamos com alguns problemas aí de semicondutores, mas também faz uma taxa ficar mais alta. Então, o empresário também vê isso negativamente, como ele não consegue investir mais do jeito que ele investiria antes. Isso pode trazer uma estagnação econômica para nós. Thales, nós aqui, nós todos contamos com vocês, que têm a noção muito melhor de todo esse mercado, claro, para nos orientar neste período, mais uma vez, turbulento da economia brasileira. Thales Manetti, eu agradeço muito a você e a todos aí da Brauna, investimentos que nos mantêm plugados e antenados no que acontece no mercado financeiro. Muito obrigado e um ótimo dia a você e a todos aí. Muito obrigado e estamos aqui de portas abertas para quem quiser conversar sobre investimentos. Muito obrigado.